Hoje ela não quer ouvir sons dela Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons dela E ela quer vir do mal, de uma dor Hoje ela não quer ouvir sons dela Ela quer ser hardcore no meu body Hoje ela não quer ouvir sons dela E ela quer vir do mal, de uma dor E ela disse vem cá mas não me prometas Que vais ser o melhor no meu pódio Porque eu já te imagino imaginares o que vais fazer comigo Em position number 4 no teu Ford Então não sejas o melhor do meu pódio Eu só quero que venhas hardcore no meu body O miga é just fuck, just friends Como calado e pode ser que eu te deixe continuar no meu body Eu vejo-lhe a sua arte e pé cardio E ela pergunta qual é o plano, motherfucker Não vale pedir ajuda, é wanna run, motherfucker É lua cheia mas eu quero sentir o sun, motherfucker Ela diz run, motherfucker, run Run, motherfucker Sem muito melasso Hoje eu quero love songs, yeah Hoje o meu body está à procura da ação, yeah Vem só deixar o job done, motherfucker E ela disse eu do todo mundo Eu senti tanta tua falta Vem brincar em mais um round Já só me falta tirar essa roupa E eu disse tu Tu andas a fuck around Já não quero ir mais com calma É verdade que as a regrasção Hoje ela não quer ouvir sons da minha